Essa é a importância da lei de controle ambiental da fumaça do cigarro, que tem em São Paulo, no Rio e em várias capitais. E hoje a gente luta para ser uma lei nacional. A pessoa que trabalha num ambiente que tem fumaça de cigarro é uma pessoa que está correndo o risco de desenvolver câncer, de desenvolver infarto, de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica. Por isso, os pais que fumam em casa podem estar favorecendo que os seus filhos adoeçam, que o seu funcionário adoeça. A Agência de Proteção Ambiental Americana classifica os lugares onde é permitido fumar na mesma classificação das pessoas que trabalham em lugar que tem radioatividade, na mesma condição das pessoas que trabalham com asbesto. Ou seja, é um lugar extremamente insalubre.